Passe recordes, melhor que tá tendo Quem tá no toque dessa pura é ele mesmo, tá? DJ Kiel, o mais brabo, segura De repente mente, vida louca, tanto mal a dia Vejo a serpente na garupa, a chuva cai A pente no veneno, uma dose, proporções bandida Não teve como controlar onde a mente abatia De repente mente, vida louca, tanto mal a dia Vejo a serpente na garupa, a chuva cai A pente no veneno, uma dose, proporções bandida Não teve como controlar onde a mente abatia sempre Que andava pela garota, descontente Sem opção, não marca a touca, segue em frente E que ilumine esse morro, tanta gente Que deu os tiros de um sufoco e rovino Segue manipulando o nosso, fazendo ganhar um pódio Tô buscando sempre contra permanente Te apresento minha revolta, chegar com dois pés na porta Se brotar é muita fala no sistema Segue manipulando os nossos, fazendo guerragens Corga, tô lutando pelo pódio que é problema Te apresento a revolta, chegar com dois pés na porta Se brotar é muita bala no sistema De repente mente, vida louca, tanto mal a dia Vejo a serpente na garupa, a chuva cai A pente no veneno, uma dose, proporções bandida Não teve como controlar onde a mente abatia De repente mente, vida louca, tanto mal a dia Vejo a serpente na garupa, a chuva cai A pente no veneno, uma dose, proporções bandida De repente mente, vida louca, tanto mal a dia Vejo a serpente na garupa, a chuva cai A pente no veneno, uma dose, proporções bandida Não teve como controlar onde a mente abatia sempre Que andava pela garota descontente Sem opção na marca, toca, segue em frente E que ilumine esse morro tanta gente Que deu os tiros de um sufoco que eu vivo Segue manipulando os nossos, fazendo guerrar um pódio Tô buscando sempre contra permanente Te apresento minha revolta Chegar com dois pés na porta Se brotar é muita bala no sistema Segue manipulando os nossos, fazendo guerrar um escorga Tô lutando pelo pódio que é problema Te apresento a revolta Chegar com dois pés na porta Se brotar é muita bala no sistema De repente mente, vida louca, tanto mal a dia Vejo a serpente na garupa, a chuva cai A pente no veneno, uma dose, proporções bandida Não teve como controlar onde a mente abatia De repente mente, vida louca, tanto mal a dia Vejo a serpente na garupa, a chuva cai A pente no veneno, uma dose, proporções bandida Não teve como controlar onde a mente abatia Base Records, melhor que tá tendo A pente no veneno, uma dose, proporções bandida Obrigado.